o carro da toyota aqui beleza calma aí, vou trocar de carro de novo gente, as chances caem pega o Porsche o Porsche é bom o Porsche e o Lancer o outro Lancer o outro Lancer o outro Lancer é, eu tava aqui no meio peraí, já volta, peraí eu também já volto eu também já volto porra, vamos ver é um caminhoso aqui né e 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 eu corro em pista ao contrário assim que tudo confundido e 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 o Pedro não vai lá não? e e e ah, ele tá aqui no jogo ah, ele tá no jogo, é verdade quem não tá no jogo aí, deixa eu ver eu tô chegando poxa, saiu sozinho, é mano é porque tu não tem um carro, eu acho não peguei o primeiro que apareceu aqui e 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